Fala galera, nós estamos aqui de volta, mano, no Forza Motorsport 2023, né, e como de costume, você está ligado que nós estamos na liderança por pouco tempo, não sei se a gente continua, estamos a 106 pontos, o segundo colocado está com 100 pontos e eu não sei porque tudo ficou zerado Forza, teu jogo de 15 reais, tá ligado, é aquilo tudo, ficou tudo zerado E nós estamos indo para a última corrida, que é a corrida do Inferno Verde, é um pedacinho de Nubrim E, mano, eu não sou muito bom nele não, tá ligado, já vou já dando papo para vocês, porque a coisa é séria A primeira coisa que eu vou fazer é tentar ver aqui se eu consigo alguma coisa de conjunto de transmissão Aqui, ó, conjunto de transmissão, vamos tentar colocar um conjunto de transmissão de corrida Vamos tentar aqui também colocar mais alguma coisinha, porque, querendo ou não, o nosso carro vai precisar de um pouco mais de controle Olha, é Nubrim, né pai, é Nubrim, vamos no aprimoramento rápido aqui, que eu estou poucas anos, lasqueira E, mano, estamos em primeiro com seis pontinhos de diferença, estamos na dificuldade muito violenta, né Falta só um tequinho para ficar no ful do ful da parada, tá ligado Olha, mano, tinha um tubo aqui, ó, por que que eu não coloquei o tubo? Não, tá com 4.7, tá suave, tá suave Tunagem, a galera falou para mim, para eu, como é que fala, diminuir o, diminuir o, a configuração Não, não é aqui não A galera falou para mim diminuir o combustível e diminuir mais alguma coisa para o carro ficar um pouquinho mais leve Vamos ver o que que eu consigo fazer aqui, e assim, mano, é tudo ou nada, tá ligado O tempo que a gente fazer aqui vai ser o tempo que a gente vai largar, tá Então, se a gente fazer uma boa corrida, a gente pode largar em primeiro Se a gente fazer uma boa classificação, a gente pode largar em primeiro Se a gente fazer uma péssima qualificação, a gente pode largar lá na casa do chapéu E é capaz da gente não levar o campeonato Então, mano, vamos ver o que que vai dar Já estamos aqui em Nürburgring Ah, não sei nem falar, mas eu sei que é na Alemanha, velho Nürburgring Tem mudanças sutis de elevação através de 11 curvas exigentes Deixando alguns cantos cegos ao se aproximar Então, posicionar o carro em cada área de frenagem é fundamental Demorou, né, querido? Demorou Então, vamos fazer o seguinte Vamos tentar fazer o nosso tempo Ver o que que vai dar E vai com Deus, pai Vai na paz Tô contando com o campeonato, hein Tô contando com você no campeonato No caso sou eu, entendeu ou não? É E bora Não sou muito bom nessa pista Não sou muito bom nessa pista Mas eu sou a velocidade Eu sou a velocidade Vambora Meu Deus, mano Lá vai Meu Deus Bora Vamos tentar fazer tempo Eu tenho que fazer 1.43.89 1.43.89 1.43.89 Pra gente tentar se manter aí Uma parcela linha de culpa Tá ligado? Vambora Tomara que eu dou conta, mano Boa Tô na manha Tô na manha Eu não conheço esse pedaço de nuvem aqui, mano Quer dizer, esse comecinho aqui a gente conhece Mas depois que vira ali Vambora Vamos pra dentro 1.43.89 a gente precisa fazer Vambora Nossa senhora Bora Vamos com tudo, pai Bora Jogou o que sabe Jogou o que sabe É isso aí Vamos que vamos Me busca no campeonato Tamo 6 pontos na frente Buscamos a liderança Se você não tá vendo aí, mano Nada do que tá acontecendo Vai na playlist que tá aparecendo No cardzinho agora Oi Oi Fiz a curva muito mal feita Foi por causa do sol Foi por causa do sol Foi por causa do sol O sol Caiu minhas ideias ali 1.37 1.37 Fiz 1.40 Fiz não? Nossa senhora Eu não fiz não Fiz 1.47 Foi muito ruim Mano Mano Eu to saindo ainda, eu to muito sabe, não to legal ainda na pista. É mano. Vai dar bom, vai dar bom, to sentindo. Só a gente manter a cautela. Você ta doido, parceiro, ele foi de lado. É mano, eu acho que tempo aqui a gente vai fazer não. Temos três voltas para fazer. A melhor das três voltas vai ser o tempo, hein. A melhor das três voltas vai ser o nosso tempo. Nossa senhora, eu tive que deixar a caixa de marcha ali, senão a gente não vai fazer a curva. Pai do céu, Celeste. Vai dar bom. Tem um Ford Fox vindo atrás na bota. É um Ford Fox? É. Mano, última volta. E eu acho que a gente vai ficar muito zoado, hein. Fui 47 mano. Não to conseguindo fazer um 43. Meu carro não ta legal pra cá mano. Mas vamos embora. Dependendo do tempo que a gente fazer. É um Ford Fox. Não vou voltar. E aí? 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 Ó, foi aqui que eu errei o tempo todo Nossa senhora, o cara bateu ali pesado Vai ser 1,47,903, mano Meu Deus, eu não tô botando fé 1,47 A melhor volta que a gente teve foi 1,47,903 É, pai, agora a coisa, ó Engrossou Não consegui fazer um bom carro desse carro aqui Vou tentar fazer o seguinte Vamos apelar aqui pra ver se a gente consegue uma tunagem Pra Nubre Deixa eu ver aqui, carro Tunar carro, não tem como a gente tunar carro aqui Deixa eu ver Gerenciar a configuração, não tem como Tá Combustível, pneus Eu vou tentar tirar aqui o combustível todo Vamos deixar o carro um pouco mais leve E vamos pro evento É Os caras fez 1,43, 1,44 E eu vou largar lá na casa do caralho Tá bom Fazer o que? Acontece, né? Vamos dar uma olhada aqui Coloque mais informações Eu fiz 1,47,900 Nossa, mano Eu vou largar em penúltimo Eu acho que eu não ganho não, viu? Vou largar em penúltimo não, pô Tô doido Vou largar em vigésimo segundo Nossa, mas eu acho que é a pior qualificação que a gente já fez Mas tá Fazer o que? É o tempo Não tem o que fazer Vamos pra baixo É, mano Pesado Tentei, mano Tentei Agora como é que eu vou sair Vou tentar sair de lá da casa do caralho E tentar ir Hum Vai prestar não, hein? Eu acho que a gente deu adeus ao campeonato nessa qualificação, rapaziada Adeus ao campeonato E o Master Tá lá na frente Ele é o pole Aí ele vai ter que bater Ele vai ter que bater A gente largou muito mal Aí acontece, mano Acontece Vambora Eu tenho que começar a fazer uns ajustes nesses carros Que a coisa tá certa Vambora A primeira coisa que eu vou ajustar é eu O bom É que esse golpe ainda tem um pouquinho de velocidade Então aqui, ó Que a gente já faz algumas ultrapassagens Fulminante Bora Veloce Bora Veloce Bora Veloce Um foi pra grama ali que eu ver Eu tenho que passar Eu tenho que passar esse povo agora Bora meu filho Eu tenho que passar esse povo agora Já passei metade Os cara tá Bora Já passei metade Bora Bora Nossa, mano O Mini Cooper já foi embora Mano Mano, eu tô do nada Meu parceiro Nossa, mano Quinto colocado Quinto colocado A gente saiu de quase último A gente deu um incrementário no pilotão Faltam quatro voltas E a ideia é a gente buscar Faltam quatro voltas E aí E aí E aí E aí E aí Tem um Astra atrás de mim aqui pesado Fomos muito mal na classificação rapaziada Fizemos aquela curva ali finalmente perfeita, eu acho Tamo junto do pilotão, mas o Mini Cooper foi embora, mano Eu precisava passar esses últimos 3 aqui pra pelo menos garantir aqueles 6 pontos que eu tava Mais 3, mas ela quer mais 3 Nossa senhora Aconteceu assim na pista, aconteceu Nossa usei a Jalatanice pra passar o ultimo ali mano É usei a Jalatanice pra passar o próximo Meu Deus, não to acreditando, vambora Vai dar bom Não, não tomei Não, não tomei E o cara tá vindo atrás meu parceiro Eu acho que acabou pra nós A gente pode ficar pódio E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Pô, a gente... Ah lá, mano. Agora eu fiz 1.45. Eu demorei fazer umas... Quando você não conhece da pista, mano. É um caso sério. Eu fiz 1.45, uma coisa que eu não fazia de jeito nenhum lá nas últimas... Quando eu conheço a pista... Eu tenho que correr um pouco mais ela, mano, porque três voltas tá pouco Vambora O Mini Cooper foi embora Últimas voltas, eu tô chegando perto dos camaradas aqui Eu tenho que correr um pouco mais ela, eu tenho que correr um pouco mais ela Vai dar bom É, não vai ter jeito não A gente tentou até o finalzinho Se eu passasse pelo menos um ali Se eu passasse pelo menos um, mano, mas não vai Passa não, passa não Sem chance É, meu parceiro É isso aí 1,43 finalmente 1,44 1,45 Diminui 3 segundos, mano Ótimo trabalho P4 Mas não foi o suficiente Ótimo trabalho P4, mas não foi o suficiente Quando o minicube tava fazendo 1,43, 315 Ele tava fazendo corrida demais Os caras na minha frente tavam fazendo 1,46 E mesmo assim eu não consegui pegar Tá valendo Tá valendo Tá valendo, mano Tem que admitir Derrota Sabozinho ruim Quase de um ponto, mano Um ponto Não fomos campeões da Copa Golf Mas a gente tem que saber perder Tem que saber que um dia da caça O outro do caçador Mas aqui eu sou sempre a caça Tá complicado Tá complicado Poxa Mano Me senti bolado agora Porque Nós tava Nós tava bonito, mano Nós tava bonito Mas não deixamos Deixamos a psicológica Abalar E não conseguimos fazer O tempo Eu acho que se a gente tivesse feito o tempo A gente tinha levado Feito o tempo Sabe Feito o tempo Acontece Gente Eu vou mostrar pra vocês Só a gente ganhando Só a gente Sabe Eu vou mostrar pra vocês A evolução Vocês rir Vocês chorar A gente comigo Que é a vida, mano Essa é a ideia Tá ligado E vamos ter que ir pra próxima série Qual será a série Vamos dar uma olhada aqui Pra ver Qual serão as séries Obrigado por jogar Não vou olhar ninguém Não É Vou relatar bug nenhum Porque Vocês já sabem Temos aqui É Ficamos em segundo Neste daqui Temos a construção esporte Temos o super sedãs Temos uma galera aqui Eu acho que só tem construção esporte Qual será que são os carros Aqui do super esporte Vocês vão conferir No próximo episódio Muito obrigado pelo acesso E eu nem sei que carro eu vou Mas é nóis Fabricante Iluminating